No auditório do Paço Municipal foi realizada a audiência pública para tratar do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Jundiaí. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado visa criar soluções através da escuta com os municípios para aquelas problemas que são comuns a todos os municípios da região, ou a maioria deles. E aí nós estamos falando de soluções para as funções públicas de interesse comum, as FEPICs. E aí eu falo de mobilidade urbana, falo de saúde, falo de educação, falo de meio ambiente. Participaram prefeitos e representantes dos municípios que integram a região metropolitana, formada por Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí, Louveira, Jarinu e Itupeva. A reunião inaugural com a participação dos prefeitos, do governo do estado de São Paulo, onde a gente vai ter a oportunidade de trazer as principais demandas que compõem essa região, que já é um conglomerado de municípios. Uma oportunidade única para que novas ações por parte do governo do estado e também dos municípios possam melhorar a vida das pessoas. Essa questão da região metropolitana traz impactos significativos para o desenvolvimento regional. Jarinu, em específico, que é a nossa cidade, é uma cidade pequena e as cidades pequenas dependem demais do estado para que possam se desenvolver de forma ordenada e de forma satisfatória. Quem quiser acompanhar as propostas para o PDUI pode acessar o site rmj.pdui.sp.gov.br. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado é o primeiro passo para a organização de ações na região. Temos temas importantes a serem decididos, temas importantes a serem discutidos, como a integração da saúde regional, o fortalecimento dos nossos hospitais, não só em Jundiaí, mas em toda a região, a concepção do fortalecimento de uma segurança pública que envolva todos os municípios, integradamente, não excluindo municípios. A questão que envolve a organização territorial. Nós temos um circuito turístico que foi aprovado, que é o Distrito Turístico Serra Azul, que envolve a construção de um planejamento urbano que tenha essas cidades envolvidas na região metropolitana.